Sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Venho recebendo muito comentário aí de pessoas que não estão conseguindo contabilizar os dias assistidos no TikTok. Vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes dessa situação. Gostaria de convidar quem não for inscrito no canal, já se inscrever no canal, já deixar o like no vídeo e, claro, participar também dos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Estou deixando todos os links desses grupos aqui na descrição do vídeo, basicamente para você também poder divulgar ali os seus códigos e links de indicação dos sites e aplicativos de renda extra que você tem aí. E é isso mesmo, pessoal. Um espaço de divulgação que a gente fez para vocês aqui que acompanham ou, pelo menos, assistem um vídeo ou outro do canal. E também ficar sabendo ali de notícias, novidades e bugs que o pessoal está sempre compartilhando em tempo real. Vamos lá no TikTok, então. Bom, pessoal, apertar no canto inferior direito, perfil, e no canto superior esquerdo, na moeda dourada. Aqui, pessoal, a gente dá de cara com a promoção, né? Que diz aqui, ganhe até R$150,00 para convidar amigos. Aí você rola para o lado e vê que são 10 convidados englobados nesses R$150,00. Aí são R$15,00 por convite, dessa forma aí, portanto. Então, pessoal, vamos mostrar para vocês a dúvida de grande parte da galera, se está contabilizando ou não. E essa questão fica bem evidente aqui no meu histórico de convites. Olha só, só rolando para baixo, vocês podem ver que não está contabilizando a esmagadora maioria das pessoas. Eles colocam ali o código e normalmente não passa do dia 1. Olha só, teve gente aqui que passou para o dia 2, só que, de qualquer forma, isso aí não reverte em ganhos, porque tem que passar no mínimo para o dia 3 para reverter em algum aumento dos ganhos. Olha só, pessoal. Abrindo o histórico aqui para vocês, para mostrar. Teve um aqui que chegou no dia 3, esse sim, chegou a render mais R$1,00 pelo convite. O único, por enquanto. Vocês podem ver o histórico. Teve um no dia 2 aqui. Está sendo extremamente difícil, absurdamente raro, alguém passar do dia 1. Ou seja, alguém inserir o código e conseguir contabilizar mais de um dia. E aqui, pessoal, teve outra pessoa que chegou no dia 3. Essa é uma promoção bem antiga já. Acho que era de R$35,00, essa edição aqui. E é isso, pessoal. Como vocês podem ver, seja nessa de 15 agora, de 25, de 35, de 45, é extremamente raro. Estou até rolando mais para baixo aqui. É extremamente raro mesmo a pessoa conseguir passar ali do dia 1, realmente contabilizar os dias. Então, é isso, pessoal. Mostro esse vídeo aí para ninguém ficar com a expectativa de que vai conseguir e tal, que vai realmente ganhar mais do que apenas R$1,00 pelo convite. É um vídeo bem realista mesmo, mostrando aqui, abrindo o histórico para vocês, histórico de convites. E o grande vilão da história é esse aqui. Recompensa completa disponível quando o seu amigo assistir a vídeos no TikTok por mais de 30 minutos todos os dias pelos próximos 10 dias. Esse negócio de mais de 30 minutos por dia é muito para quem está começando, quem acabou de entrar no TikTok, quem realmente não conhece o aplicativo, está conhecendo ali. Essa pessoa vai ficar usando o TikTok por mais de 30 minutos todos os dias. Realmente, isso aí, essa é a grande dificuldade. Esse é o grande entrave, como vocês puderam ver, no total aqui, apenas duas pessoas de muitos convidados chegaram no dia 3. Esse aqui, que é de uma promoção antiga, e teve um aqui que chegou numa promoção recente, dessa promoção aí de R$15,00 por convite. Essa pessoa aqui chegou no dia 3 e acabou rendendo mais R$1,00. Mas é isso aí, pessoal. Sendo realista mesmo, praticamente não está contabilizando. Tem um ou outro que contabiliza, mas passar os dias e chegar no dia 3 está sendo extremamente raro. Eu acho que passar disso é até um milagre. Enquanto isso, pessoal, vou até mostrar o Kuai aqui para vocês. Mostrar aqui que realmente o Kuai, nesse momento, é o que está valendo a pena. Se for comparar os dois, não tem nem o que comparar, porque o Kuai, pelo menos, ele, no mínimo, mantém ali os R$60,00 por convite. Sendo que, muitas vezes, ele está fazendo promoções tipo essa agora aqui, R$80,00 por convite. E, como vocês podem ver, o requisito dele é 10 vezes menor do que o requisito do TikTok. Ele diz aqui, ó, amigo, assiste a 3 minutos. Isso significa que o seu convidado tem que assistir a 3 minutos de Kuai por dia para contabilizar o dia de uso dele. E você ir avançando ali nos 10 dias de uso para ganhar o valor cheio ou parcial dos R$80,00, nesse caso aqui, referentes ao convite. Então, pessoal, vou até aproveitar para realizar um saque aqui, ó. Como vocês podem ver, eu estou com R$8,74. Vou querer realizar um saque no valor de R$2,00, apertar em resgatar aqui. E é isso aí, pessoal. Resgatar. Ele coloca aqui o valor que eu vou ter logo após o resgate. Confirmar. Troca concluída. E agora eu vou apertar em sacar aqui para conseguir realizar esse saque de R$10,00. Como vocês podem ver, R$1,50, R$5,00, R$10, R$20,00 ou R$500,00. Mas eu vou realizar o saque aqui de R$10,00. Inclusive, tem dado um erro meio diferente nos últimos dias aqui. Mas, vamos ver. Dessa vez não deu erro nenhum. Não apontou nenhum tipo de erro. E foi saque efetuado com sucesso. Mas, pessoal, quando eu estava dando aquele erro lá atrás, eu estava simplesmente tentando de novo e conseguindo ali na mesma hora. Então, tudo certo. Tudo 100% aí no Kuai. Realmente, vocês podem ver aqui. Já até recebi. Transferência recebida. Você recebeu uma transferência de R$10,00. E é isso aí, pessoal. TikTok, infelizmente, está a maior dificuldade do mundo para conseguir contabilizar os dias assistidos pelo seu convidado. E estamos juntos aí na renda extra. Deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado, pessoal. Tchau, pessoal.